É galera, bora buscar o Clio, ficou pronto mano, ficou pronto, tô correndo aqui na verdade porque a real é que eu tava gravando pra vocês aí da manutenção do Asile e ficou pronto o Clio então vamos buscar, agora são 5h15 mais ou menos, daí eu chegar lá deve ser umas 5h40, vai demorar porque eu vou ter que pedir o Uber né, negócio batendo na câmera aí, então vamos lá Vou deixar vocês aí um pouquinho com o som do V6A1 aí, bom demais Vamos que vamos Ô belezura, aí galera, potenciazinha da Taramps, chique demais O estúdio Terzinhos ó, ele montou aqui, ficou também padrão ó, olha ele cara, nem aparece direito, ficou muito top O som da Stereo Design né, ficou top demais também, muito filme mano, isso aqui eu dou valor Olha o filmão, maluco, ficou muito escuro, acho que exagerei dessa vez viu galera Isso que eu gosto ó, gosto do carinho do trampo dos caras mano, bota aqui tipo, corrigadinho aqui Tipo, não zoa os negócios, as adaptaçãozinhas que tem que fazer também para o som, essas paradas galera, eles fazem tudo bacaninha Com nada gambiarrado Olha como é que ficou escuro mano, você tá louco jovem, não dá para ver nada dentro Fechado esse filme, do jeitinho que eu gosto Então, ó, perfeito, vai fechar ali depois obviamente, tudo mais E vai começar a preparação Olha que sonzinho sem vergonha que vem no carro hein mano É o original dele, é novembro de 2008 Indústria argentina 20 watts Bem fraquinho Que na verdade né galera, é o padrãozinho desse carro né Tipo, o sonzinho que ele vinha na época era só para ter som mesmo Porque, dizer que tem som aliás né, porque qualidade zero E o sonzinho né, Pioneer também Padrão demais Eles vão finalizar aqui ainda né, eu tô, vou esperar aqui, mas é, parte mais demorada ali já foi feita Ó galerinha, aqui ó, tá sendo utilizada a potência da Tarant, que eu já tinha falado Essa é a TS-400 TS-400 É, como eu disse, é algo bem simples tá É, bem simples Mas vai ser funcional para o dia a dia né, ela é de quatro canais aí Padrão Mas ela é bem simples né, tipo, é para Poder fazer aí o essencial né Todo o cabeamento aqui, isso aqui tá tudo aberto ainda tá galera Isso aqui vai passar tudo por dentro né Mas Essa potência eu acho que tava 380, 380 reais Uma coisa do tipo Então, 380 reais essa potência Obviamente toda a parte de cabeamento, padrão Aqui né, os tweeters né, sendo utilizados e o kit duas vias né, no caso Tá sendo como eu já disse aí da Stereo Designs, tá saindo aí no caso aí 520 né, esse kitzinho Que é bem top tá, esse kitzinho aqui é muito fera, muito fera E vai utilizar agora também aqui Essa caixinha de som É, eu subiço um like aqui Bem padrão também, só para Como eu disse, fazer a qualidade do som né Então, tô gastando aí 340 do som né, do rádio Mais, se não me engano, acho que é 600 reais dessa caixa E mais, nossa, tô falando besteira na verdade né É, 349 aqui Aqui mais 520, então 800 e pouquinho né Mais a caixa ali, 300 e pouco, 400 reais Com isso o filme eu fechei o pacote aqui tudo por 1.340 reais tá pessoal E faz aí até em 6 vezes no cartão Mas tô fechando o pacote em 1.340 reais Para fazer todo esse filme profissional bacana Todo o cabeamento, mão de obra, potência É, parte aí do subwoofer, tudo cara Tudo, 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 tá fazendo aí 1.340 Acho um valor bem bacana É, pela qualidade do serviço Os caras aqui são muito caprichosos, tá Muito mesmo Aqui já tá final da tarde, já entregaram todos os carros já Então, bem bacana Olha o que usou um zero aí também Merece né galera, merece Fica padrão Aí ó Como diria o Claudião, a diferença está nos detalhes, Claudião? Nossa Então, o meu no caso é a manivela, né No caso quando é vidro, ele coloca em cima dos comandos Para o sujeito não descer mesmo o vidro, né É, foi uma culpa não vai ser sua Olha, eu pelo menos não conheço o lugar que coloque isso aqui E agora tá fechando aqui, ó Adesivinho da Box 343 Vamos ver Rosa? Olha, ao vivo, hein mano Se falhar o adesivo, vai falhar ao vivo Rosinho? Ah, assim não, tinha que ser rosa Putz, sacanagem Ó, filé Chique demais Ó, pra quem não sabe, ele também vende as Little Trees aqui Tem vários modelos lá Eu nunca vi, cara Pessoal viciado na Little Trick nenhum aqui Pessoal fica louco atrás disso aqui Não sabe onde vende Vende bastante ou não? Vende, mano Levei nem quanto pro carro lá Putz, a galera pira, né mano? Cadê o cheirinho? Falei, ah, vendi o carro louco, não tem mais lá? Falei, não, mano É, velho O louco, você só trouxe dois O carro falou Falei, não, mas eu tinha o que eu tinha Vendeu? Caraca Ah, encontro de carro, mano? Aí você vende que nem água, né? Levei dois, seus cabos, cadê o resto? Falei, não, só tem dois Falei, louco, mas você trouxe dois, mano? Vendeu tudo, né? Os caras tudo querendo aí Falei, não, mas eu só tinha os dois últimos Se eu soubesse que ia vender tudo mesmo Eu pegava, mano Isso aqui é sucesso, mano Isso aqui é sucesso Eu mesmo, cara Isso aqui eu troco Cada duas semanas o meu carro Ainda tem cheiro, viu? Eu troco pra ficar mais forte Na verdade, ele deu certo E ele deu um mês É um mês, é Exatamente Ah, eu já arranco de uma vez, mano Na verdade Eu não gosto daquele saco pendurado aqui No negócio, não Primeiro, eu vou arrancar tudo Pra ele pegar o cheiro do carro Certo Mas só que daí, na verdade Depois eu acabei encostando o carro Bem mais, mas Você abre a porta na garagem Lá tá um cheirão dentro Uhum Vou voltar a andar aqui Eu vou... É Vou pro outro Esse aqui é o trocador Sem mais frescura mesmo Ainda tem bastante cheiro Mesmo tirando de uma vez, cara Qual que você pegou? Eu gosto daquele Na queima dos paguinhos Então, esse tá aqui no carro Da bandeirinha O que eu mais curto É esse Black Ice, cara O Black Ice é aquele do cigarrinho Que o cheiro é parecido Ah, nossa, mano Esse aí é o cara Esse aqui, fala pra vocês Esse Black Ice é difícil pra caramba, cara Sim, você acha de tudo Quanto é lugar É esse da bandeirinha aqui É, o da bandeirinha Esse você acha Que é o que a galera mais compra Agora, mas esse aqui Fala pra vocês Esse aqui é bendito, cara Tô levando dois, né? Tô levando até pro meu outro carro também, cara Onde eu acho Isso aqui eu compro, velho Bom, porvo Agora ficou legal Agora tá prontinho Vamos só fazer aquele teste final Pra ver como que ficou Ó, vou colocar aqui Uma batidinha final Pra vocês ouvirem, hein? Vamos ouvir agora, ó Ó, ó Ó, maluco Cara, ficou de extrema qualidade, mano De extrema qualidade Ó Isso porque tem só dois alto-falantes E dois Twitter, hein, mano Brothers Ficou Insane Montaigne Curti demais Manos Recomendo o trampo Vai ficar do caramba Eu vou ter que voltar sábado lá ainda Pra fazer os últimos ajustes, né? Porque vai amaciar lá o falante lá atrás, né? O subwoofer Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Mais ou menos O que foi utilizado, tá? Mas eu já falo assim Eu já não manjo muito de som, tá, galera? Mas na verdade eu já até falei Durante o vídeo Vou deixar o valor final aí Mais ou menos que foi utilizado Beleza? Galerinha Valeu novamente aí Vocês são fera Espero que vocês tenham gostado É só o início aí Dos upgrades do Cliozão Farou? Quem sabe, ó Vai vir talvez umas coil over Rodinha pintada Ou troca das rodas Vamos ver Vamos com calma Mas fazer direitinho Que nem a gente fez aí com som Beleza? Falou, galera Até o próximo vídeo Fui!